O Grupo Zero Hora realizou um levantamento de dados que foi divulgado este mês no site Clique RBS sobre o número de menores de 12 anos que faleceram vítimas da Covid-19 no Rio Grande do Sul. O estudo foi feito com base nos microdados do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe, com as estimativas populacionais para esta faixa etária elaboradas pelo IBGE. No Brasil, já morreram 1.155 crianças. O Rio Grande do Sul manteve a menor taxa de óbitos no país, apesar do ritmo de mortes ter crescido. Em 2020, morreram oito crianças gaúchas com diagnóstico de coronavírus. Em 2021, em praticamente metade do tempo, já foram contabilizadas 13 vítimas. Os estados em situação de maior risco infantil para o coronavírus ficaram no norte e nordeste do Brasil. O pior desempenho é de Sergipe, seguido por Amazonas. Entre as localidades menos afetadas, depois do Rio Grande do Sul, aparece o Paraná. Os infectologistas avaliaram que, no ano passado, as medidas de isolamento ajudaram a frear a circulação do vírus e recomendam que os pais mantenham todas as medidas preventivas contra contaminações em relação aos filhos.